Ator da Globo é preso por suspeita de pedofilia. Ainda sem maiores informações, o jornalista Luiz Bássio trouxe nas suas redes sociais nesta quinta-feira a notícia do que o artista José do Monte, de 72 anos, é preso por ter supostamente mantido relacionamento com uma fã de 12 anos, a qual teria oferecido ajuda financeira.